não não porque eu já tenho 81 né se eu vou levar muito em consideração vai ficar difícil amanhã eu digo importa né a 13 14 já dá pra brincar e já é até demais precisa apertar tanto não também não quando você acha que é 15 mostra aí pra gente segura que eu vou medir por favor tá bom boa tarde eu falo com o larissa desde quesia quesia me diz uma coisa a mãe é uma coisa que importa sim sim também só porque alguém tem que tamanho é não significa que ele sabe usar né só verdadeira não o que importa é fazer bem assim sabe olha pra mim não pra você não tá bom nem um pouco já de tamanho não é documento isso é real mentirosa é uma brincadeira é verdadeira isso é eu não não porque eu já tenho 81 né se eu vou levar muito em consideração vai ficar difícil tamanho digo a porta né a já falava a gente bem amiga aí eu vou dizer pra você que a gente não vai dar médio tarde não tem que saber usar mentindo bem amiga não importa porque eu acho que existe um tamanho normal eu acho que a maioria dos brasileiros tem não não eu sou honesta verdadeira não e aliás eu até odeio quem fala que baixinho não é tão atraente atraente também acho que é bem desimportante importante tá bom não não importa o tamanho da não não importa a qualidade né saber fazer né a mãe documento não tem que saber usar que saber usar tá bom não sabe que não adianta até ter o tamanho mas não sabe usar eu vou ligar a concordar não depende de como souber fazer sim o câmera tá sorrindo ali aí mano dá um sorrisinho se quer dar por entrevistado ela me perguntam muito eu acho que assim no final é tipo se você tiver com um pouco maior assim você acaba sentindo mais pra dizer de uma forma mas também depende muito do que o que o cara faz né então se você conseguir não é tudo mais importa eu acho que pouco assim eu acho que depende mais de como a pessoa a pessoa tipo faz e tal também a questão cultural que tem mais mulher consegue tipo gozar com isso e tal então acho que tipo é tipo um efetivo ele dá tipo um colar assim no seu look tá ligado tipo ajuda mas não é essencial diferencial isso olho azul isso é diferente é uma comparação ok isso isso importa não não de verdade não tá mentindo pra mim não né tá bom beleza não não eu não gosto de tamanho quase não fico com homem então não me importa não não te importa em nada tá bom já tem só pra saber teve alguns tem quantos anos eu tenho 21 21 teve algumas experiências e você já teve alguma experiência que foi ruim por ser pequeno demais ou grande demais ou não quando eu era mais nova talvez mas eu nunca liguei muito pra isso mas a experiência foi ruim por ser grande ou por ser pequeno demais por não saber fazer como naquele batata sabe tá 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 foi qual dos dois pequeno grande aí uma pessoa verdadeira gente uma pessoa verdadeira deixa eu pensar pequeno na real eu não tive muita experiência com pequeno não mas é teve uns menorzinhos assim mas eu acho que tipo foi ruim na real mas acho que porque o cara não tipo não saber direito que ele tá fazendo talvez tenha uma pressão social tipo já tem um pequeno pequeno não muito é como chama sem muita tipo confiança e tal mas grande aí na real acho que assim eu já escutei muita mina falando que tipo assusta assim quando é muito grande mas tipo aí eu acho que é tipo mais uma questão de conversar com a pessoa e falar tipo ai vai mais devagar essas coisas e tentar tipo é tá entendi beleza sim os dois os dois e qual você acha pior pequeno tá bom já saiu com algum brasileiro aqui e que você acha dos brasileiros gosto sair com os brasileiros da américa também já qual dos casos era tipo tá é uma machucada assim um pouco tá entendi é também grande também tá bom eu tive poucas também não as duas coisas já teve caso de sair com um cara que tinha a gebona mas não sabia usar e também teve que tinha muito pequeno também não sabia usar de qualquer forma mas como eu falei tá bom e não é documento se a pessoa souber fazer tá tudo certo lá em confiei em pega o feedback aí vai nos dois casos porque grande demais machuca pequeno demais se não souber usar também faz efeito nenhum né mas o grande demais qualquer problema tipo o cara vai de qualquer jeito e aí acho que falta um pouco de sensibilidade e por mais que fala que se deus fez é que cabe nem sempre cara não não é uma realidade a mochila da remiônio vai dar uma cadeira dentro da bolsa sim qual dos casos os dois e qual que é qual que é o ruim de cada um se achou então quando você tem um tamanho muito grande incomoda e machuca eu sou pequena então acaba machucando voltou pra casa e se você não tem também aí não dá pra brincar nem faz cócega ali não 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 nunca teve ali na sua gente tal é algo mais abstrato ali não entendi sim qual dos dois os dois dois qual que é o ruim de casa você acha que que poderia ser melhor mesmo sendo daquele tamanho tipo desempenho não ia ajudar em nada ali eu acho que não rolou não foi exatamente o que você achou que poderia ser melhor mesmo sendo daquele tamanho foi ruim por ser grande e não é nem porque a era muito grande que me doeu não é que ele não sabia fazer eu não sei acho que não não sim sim muito pequeno muito grande os dois os dois qual que é a diferença de um pro outro foi ruim porque cada um porque o grande era muito grande e ele não conseguiu encaixar e o pequeno que era muito pequeno e que não conseguiu encaixar também não tipo assim o grande conseguiu encaixar mas eu que não aguentei apertou apertou foi é bom espremeu linguiça ó vamos lá que ódio os dois os dois qual é o que foi o indicado então pequeno demais é porque era né o grande é porque machuca então pra gente fechar então qual que é o seu tamanho que você acha ideal o do rafael pode só mostrar com a mão é mais ou menos como é que eu vou estar divulgando não mas ninguém sabe quem é o rafael eu acabo ligado com coisa tá só segura um pouquinho deixa eu ver vamos descobrir 17 quase 18 18 bastante não que isso pô não tem que ser exigente gente é isso aí só para fechar aqui uma curiosidade o que você acha dos americanos é maior que a gente na média mano na real que eu pego muito atleta grandão lá então acho que acaba dando diferenciado mas eu já eu acho que depende porque aqui eu eu pego muito tipo hétero top lá e aqui eu tipo tem que pegar mais uns bissexual os cara mais tipo assim então acho que dá uma diferença também que geralmente tipo os hétero topzão que eu pego são tipo forte maior mas não sei assim de média na real eu tô mais com americana do que com brasileiro então acho que não tenho os números certos aí não sei acho que segure assim visualmente deixa eu ver quanto que é isso tá opa deu uma aumentadinha 22 22 então não dá meu olhar engana você pensar 15 16 não tá lá ó ó ó aqui ó o pau da barraca o bagulho vamos lá você amiga eu não tenho nenhuma preferência mas assim um que você acha assim tipo te agradaria mostrar com a mão após a mão porque com a falar eu fica diferente 19 19 se na hora que vê a surta vai aqui tá tá bom você tem algum tamanho que você acha mínimo ou não pode fazer com a mão porque a gente fala uma coisa quando você acha que essa mostra aí pra gente segura que eu vou medir por favor e aí tá bom chegou nisso daí mesmo 15 16 tá bom é isso aí que você acha padrão normal que dá para brincar dá para se divertir tá bom não é muito grosso nem muito fino padrão sabendo usar é o que importa e tá nós aí é bom é é o bom né é o bom segura por favor vou morrer a pessoa que tomar isso daqui rapaz daqui é 30 cm galera ou pelo amor de deus mano você é louco segura por favor eu vou medir quando você acha que é isso eu não sei eu acho que é 16 sei lá tá daqui é 26 meu deus calma não é desse tamanho sei lá uns 16 tá bom mas impressiona né quando você faz assim você tem uma idéia que é menor é uma idéia diferente pra mim na minha cabeça só cabe é visualmente ali pode ser que você tem a impressão de ser maior é aí eu achei que você vai médico da da estatura ideal que eu gosto segura por favor deixa eu não vou tirar uma medida né saber quanto que é isso 17 nossa 17 segura aí que eu vou medir quanto que é é daqui ou daqui da unha 1314 tá ótimo ó já dá para brincar aí já tá demais não precisa apertar tanto não também não assim não vou me arrumar todinha tá doido eu tô apertadinha que eu acho que é segura 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 quando você acha que é isso vamos descobrir agora é isso daí é 18 e meio é bom não tá bom tá falando com o público feminino aí não comigo é aceitável tá bom você acha que é isso segura é bom vamos ver se o olho engana em 11 12 não 17 17 mas é porque no olho sempre parece maior é verdade eu passei com todas as minhas não é 12 3 vai 19 20 entendeu faz parece que bom né porque engana é fazer fala pô acho que fulano ali tem uns 20 nada 12 que é e e o o duro a espera segura road 20 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 21 20 Que eu vou medir, vamos ver Ah, 16 Talvez a carioca mais gente boa Que a gente encontrou hoje aqui, tá bom? Generosa Mente bem Não, brincadeira Seu Instagram de novo Gabi com YV Ferreira Sua mãozinha, gira pra cá Cara, acho que não tem tamanho ideal O que você gostaria? Eu acho que assim, a gente tá falando de uma coisa Mostra pra cá Espera aí, segura A gente vai fazer uma trena É isso, vamos ver aí Quão as paulistas estão sendo exigentes comparadas com as cariocas Ó, 18 e meio 19 vai, 19 ali É, até um pouquinho menos Até um pouquinho menos Se souber usar, eu acho que não faz Tanta diferença Muito obrigada pela sua participação Deixe seu Instagram de novo É Nath Nath Marques Com dois S no final Eu acho que assim tá bom Segura Que eu vou medir Por favor Quésia né É certo que eu vou fazer isso Vou, opa Calma, a chapita nem chegou tanto 23 centímetros Meu pai amado, isso tudo Gente, acho que eu não acho contento Não, mas no olhômetro é isso daí que você acha o ideal Tá bom Antes de você ir embora Por favor, marca um amigo aqui embaixo Ou deixa qualquer comentário Pra ajudar o vídeo, tá bom? Eu sou Luiz Desiró Meu Instagram é esse daqui Obrigado por ter acompanhado até aqui E até a semana que vem Obrigado por ter acompanhado até aqui Obrigado por ter acompanhado até aqui Obrigado por ter acompanhado até aqui